Seu presidente, público presente, pessoas que nos assistem, televisão, imprensa, seu presidente, tem pessoas que não servem para viver em democracia, tem pessoas que não servem para viver em democracia, talvez ele está pensando aqui que é faculdade de direito, para falar bonito aqui nessa tribuna, tem pessoas que não servem para viver em democracia, talvez ele está pensando aqui que é faculdade de direito, para falar bonito aqui nessa tribuna, depois se reunir em sala de secretaria, fazendo os acordos. Se a gente for mostrar algumas fitas, que ainda eu vou acabar mostrando, seu presidente, o senhor vai ver onde está a corrupção nessa cidade. Mas isso aqui deixa para frente, que eu estou preparando, que vai acabar com essa cidade de Ourinho. Espero que o Ministério Público, o Poder Judiciário, coloque canalha na cadeia. Isso é uma das coisas que eu estou falando aqui. Sr. Presidente, uma outra coisa que eu queria falar aqui, hoje eu tive a grata satisfação de ter conseguido eliminar para a menina Tainá Moraes de Oliveira, com 11 anos que precisava dessa cirurgia, onde a coluna estava atrapalhando seus órgãos vitais. Depois de nove meses de luta, hoje a Justiça Federal, quero deixar um agradecimento aqui aos juízes, ao promotor doutor Adelino Lorenzetti Neto, que nos ajudou muito para conseguir essa liminar. Esse é o meu trabalho, Sr. Presidente. Essa menina agravou o caso dela, vai ter que vir uma junta dos Estados Unidos para ajudar a fazer essa operação. Então, eu se eu tiver que encher essa casa de papel, que nem aqui, está aqui para o povo ouvir, para o povo ver. Só que tem mais de 50 páginas de um processo que foi montado em favor da Tainá. Então, esse é o meu trabalho. Eu não quero falar bonito, eu não quero ser falso perante as populações, eu sou o que sou e você pode ter certeza que tudo que eu falo aqui está no coração, em defesa do povo. Eu não, tanto faz se eu estiver aqui, como eu sempre falei, daqui quatro anos, se eu não estiver, a minha vida vai ser essa daí, essa pessoa humilde, se eu tiver que varrer rua, ir na boia fria, com a maior tranquilidade, a minha vida vai continuar desse jeito. Mas agora tem alguns canalhas, Sr. Presidente, que é cheio de acordo dentro dos gabinetes. E isso aqui, ainda, se Deus quiser, essa polícia civil, o Ministério Público e o Poder Judiciado vai pôr na cadeia esses vagabundos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.